Salve rapaziada, sejam muito bem vindos aí a mais um vídeo E no vídeo de hoje, mano, quero mostrar pra vocês mais uma conquista aí que eu consegui Que no caso, é finalmente um monitor de frequência alta E no caso desse, é um Acer KG241Q165Hz 0,5ms E pra quem não sabe, eu sempre joguei minha vida toda de 75Hz 5ms Nunca tive um tubão pra forçar hertz, sem nada do tipo Sempre foram monitores LCD de 75Hz E isso tá sendo graças a vocês aí que acompanham o canal, os vídeos, as lives E a galera também do HelloJob, contrato de serviços aí, certo? E provavelmente sem isso, eu não teria conseguido aí ter pego esse monitor E eu já sei que muita gente vai perguntar onde eu comprei, quanto custou As diferenças que eu senti, sensação e tudo mais Então vamos por partes Eu comprei no Mercado Livre, peguei ele usado por R$1.100 o anúncio Porém eu paguei R$26 de frete, então dei R$1.126 O monitor chegou como se estivesse novo, cara Eu acho que o dono dele não deve ter utilizado tanto esse monitor ou algo do tipo E se usou, pô, ele conservou muito bem Porque, sério, pra mim, como se esse monitor fosse novo de fábrica Sem nenhum risquinho, sem nada, nada, nada Zerado demais E dentro da caixa também ele veio todo emplastificado No meio dos papéis, veio tudo certinho, bonitinho A primeira sensação que eu senti com ele jogando Foi que o jogo ficou muito mais fluido na minha tela E não tem esse lance de que muitas pessoas falam que é tipo Você enxerga o cara mais rápido Você vê o cara primeiro e tudo mais Que boneco anda lento na tela Não é nem questão disso É questão que o jogo fica mais fluido pra você Imagina que você joga com um computador que rode crossfire aí Sei lá, 30, 60 fps E daí, um outro dia você vai lá e pega um computador a 200 fps Você vai sentir essa mesma sensação, sabe? Do jogo estar mais fluido, do jogo estar mais liso E foi essa a sensação que eu tive trocando de monitor pra outra frequência E eu sei que tem muito jogador de crossfire Seja profissional, seja amador Muitos deles falam que Ah, eu não senti diferença Mas muitos deles também não falam Que jogavam, por exemplo, com monitor tubão Que monitor tubão dá pra você forçar 100 Hz, 120 Hz Até mesmo 140 Hz Então, muitos deles não tiveram essa sensação, sabe? E eu que joguei a minha vida toda de 75 5ms, cara, é outro jogo Os jogos se tornam outros A sensação é outra Então, pra você que tá pensando em ter um monitor de alta frequência Eu recomendo muito sim Principalmente se você for pro lado mais competitivo também E até mesmo se, tipo, você quer dar uma investida Mesmo que você não seja aquele jogador competitivo e tudo mais Eu ainda assim afirmo que, tipo, você possa sim investir, cara Porque o jogo é simplesmente outro É mais fluido, é mais nítido e tudo mais, sabe? Bom, então é isso Vou deixar vocês aí agora com as gameplays que eu joguei com ele aí em live Testando E é isso Espero que vocês gostem Não esqueça de avaliar se possível comentar E se gostou, se inscreva aí no canal, certo? Ative o estilo de notificações E lembrando, me segue lá na Twitch Que eu faço live diariamente Voltadas a EloJob, tá? Pra você que não sabe o que é EloJob Que é quando alguém me paga pra subir o elo da sua ranqueada E caso você tenha interesse Está tudo aí na descrição, certo? Valeu, falou e fui Tá me ouvindo, Pauline? Tô, deixa eu ouvir Agora que tem a graça de alto, os caras vão ficar te perturbando Tem que matar, tem que ter medo, tem que ter Tu não viu o que eu fiz na sala, viado? Tipo, juro pra você, viado Eu trocando tiro sala ali com os caras, velho 75 eu não ia matar aqueles caras de formagem dessa moda Os caras parecem, tipo, muito lisinho na tela, tá ligado? É muito da hora É outro jogo, cara Só a pontinha do corpo do cara, eu mato Não, não, salve, salve, Henrique Esse negócio é todo, no mixinho Não faz efeito Ué, de 75 os caras via bicho, no mixinho Agora eles vai ver vult Agora eles via bicho, agora eles nem vão ver igual os bichos Abria dando QS de 75 os caras, os caras não entendiam já Agora eles nem vão ver o QS O jogador Caralho, tu me matou no meu Deus, cara, cara, eu vou jogar lá Eu vou chutar tudo aqui no taco, cara, esses idiotas estão ruxando Derrota não é uma opção Smoking grenade Um janelão Mano, não é possível que ele vai descer A pra ruxar aqui, cara Mano, é muito cretino de fazer isso, mano Ok, mano Pô, louco, já passou, já não Ah, Leon, esse é o porra da C4 Ah, mano, calma aí, eu tô tentando voltar pro jogo Eu tô calmo Pela hora que voltar é só você vir aí Ah, eu vou tentar Smoking grenade Smoking grenade O jogo não funciona O jogo não funciona O jogo não funciona A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Ah, aí, seu puto Live todo dia Twitch TV Barra paus em nove Esquece, dourado Nunca pensei que seria tão fácil Passou um... Mano Problem Flashbomb Não, tá direito aí, cara. Esse é o cara que tava... Porra, ele já tá aqui. Tá somando. Caralho. Porra, eu achei que ele ia vir reto, cara. Ai, matou ele. Esse cara vem com a costa no SHIELD. Tá errado. A missão foi um sucesso. Tá jogando com você no mapa passado? Aí sim. Tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. A missão foi um sucesso. Ah, infelizmente essa conta não tem anel. Ah, não. Flash Bomb! Você já mandou convite? Ah, não. Pra mim ou pra não? Ah, não. Consegui o Zayler Bag. Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro. É muito bom. Eu persegui também, Alisson. Caralho, cara. Salão. O cara desmota o pé até na sala, né? Pra conseguir matar. Vencemos! O Global Risk venceu!